De esportes, abram as câmeras para mostrarmos quem está no estúdio. Além das nossas estrelas, dos nossos comentaristas, Leonardo Bertozzi e André Kifuri. São nós, Léo. As estrelas. A super estrela Rony, que está aqui conosco para a gente bater um papo. Fala, Rony, boa noite. Eu deixo vocês falarem comigo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rony. Estou aqui à disposição. Obrigado pelo carinho. E obrigado por mais uma vez estar aqui no programa de vocês. É sempre uma honra estar aqui com vocês. É, segunda vez já. Acho que aqui no estúdio. Mas a gente já conversou com o Rony outras vezes. Quando ainda estávamos no nosso programa remoto. André Kifuri, muito boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Ótima noite, Rony. Eu lembro que é a última vez que o Rony esteve nesse sofá aqui. A coisa já estava resolvida na temporada. O Rony até avisou amanhã. Estou em férias já, né? Com o Campeonato Brasileiro antes das últimas rodadas ainda. Dessa vez é bem diferente porque tudo está para ser feito ainda, né, Rony? Então vamos conversar sobre isso e alguns outros temas também. Fala, Léo. E aí, Marcela. Tudo bem? Boa noite. André, Rony, seja muito bem-vindo. Dias decisivos, né? Semana... Eu até estava conversando com o Rony fora do ar, né? Falando dessa folguinha que apareceu aí de dois dias. Eles não queriam, não. Eles queriam estar jogando a Copa do Brasil essa semana. Mas tem toda semana para focar no Flamengo. E vamos falar muito desse jogão também, né? Ô, Rony, deixa eu mostrar aqui o que é que está no nosso estúdio. Você viu? Você não sentiu nem saudade, né? Não dá para sentir saudade, não, né? Eu estava olhando para ela de canto de olho e falei, calma. Segura aí. A gente mostra. A taça da Comebol Libertadores está aqui no nosso estúdio. O Rony foi chegando, foi se aproximando, deu aquela olhadinha. Podia ter beijado. Ele pode tocar na taça porque ele é o dono dela. Pelo menos até o final dessa temporada. Ela é tua, Rony. Com certeza. E será que vai ser no final também? De novo? A nossa, o nosso objetivo é que ela seja mais uma vez da gente, né? E a gente está focado nisso. E eu acredito que a força do nosso elenco, né? A mentalidade que nós temos hoje. O nosso foco não está sendo só o brasileiro, mas sim a Libertadores, né? São jogos difíceis, mas que nós temos total capacidade de enfrentar equipes que também vão brigar por elas. E a gente sabe que vai ser jogos difíceis, mas a gente vai em busca do nosso objetivo que é, no final, estar mais uma vez com essa taça aí vibrando com todo mundo. Mas tem um objetivo também que é o Campeonato Brasileiro e nesse fim de semana vocês enfrentam o Flamengo. O Flamengo está voando agora nesse momento da temporada. Está lutando para chegar na liderança, mas a diferença ainda é muito grande. E o André Kfuri falou ontem sobre isso, o João Guilherme falou agora há pouco e eu quero a tua opinião. Se vocês vencem o Flamengo, fica bem mais fácil levantar a taça do brasileiro? Bom, como eu falei, é jogos de confronto diretos, né? E todo mundo sabe que o Flamengo é uma equipe muito qualificada, né? Começou a vencer e está sendo treinado por um grande treinador. Inclusive foi meu treinador no Atlético Paranaense antes de vir para o Palmeiras. E é um treinador inteligente, um treinador que também já viveu muitas coisas no futebol. E é lógico que com certeza já deve estar estudando nessa equipe. É lógico que primeiro eles estão pensando na Copa do Brasil, né? Que é um jogo difícil, ílimos aí para o Flamengo, jogando na Arena da Baixada, onde é furacão, né? E com certeza a gente sabe que, como eu falei, é confronto direto, é um jogo de detalhes, né? E a gente vai impor o nosso ritmo de jogo, como nós sempre botamos dentro de casa, né? Com o apoio dos nossos torcedores aí, nós somos muito fortes. E eu acredito que também os nossos torcedores fazem a diferença, nos incentivando, nos apoiando até o fim. Eu acredito que vamos só entrar e dar o nosso melhor, fazer o que o professor Abel pede e tentar buscar os três pontos que é o mais importante para a gente. O André é o Abel que entra na cabeça dos jogadores do Palmeiras e a gente fala muito sobre isso. Se eu só colocar então para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro, só para mostrar a diferença de pontos do Palmeiras para o Flamengo. Olha aí, 48 pontos tem o Palmeiras e o Flamengo 39, mesmo no de pontos do Corinthians na terceira colocação. Segundo de Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional. Porque o Palmeiras não está desfocado, hein, Léo? Pois é, e tem uma coisa, Rony, para quem é observador aqui de fora, claro que não vive o dia a dia. Esse Palmeiras de 22, na minha visão, é o melhor da era Abel, porque é o que tem mais repertório, é o que consegue se adaptar a diferentes tipos de jogos. Por que isso? Quer dizer, o Palmeiras de 21 já era tão competitivo que foi campeão da América de novo. O que melhorou tanto, especialmente nesse aspecto da criação do time ser mortal na hora de agredir o adversário? O que mudou do ano passado para cá? A gente viveu tanta coisa desde a chegada do Abel, questão de pandemia, questão de não ter público, era uma rotina totalmente diferente, sem público e depois voltou o público. E a gente foi para o Mundial, infelizmente não aconteceu aquilo tudo, nós conseguimos classificar para a final, né, e voltamos, perdemos a Supercopa e a Recopa. E para a gente, o professor sempre falava para a gente que a gente tinha que continuar trabalhando, né, só com o trabalho nós conseguimos o nosso objetivo. Até na minha bicicleta eu falei, ó, aquele que trabalha, Deus, ele não deixa de honrar. E eu acredito que é isso, né, o trabalho, né, a família que você constrói dentro do clube, eu acredito que isso faz toda a diferença. E hoje eu sempre falo que o Palmeiras, ele é a minha segunda família, né, eu estou mais no Palmeiras do que em casa praticamente. Então, a nossa mentalidade no clube, ela é muito elevada, a gente sabe sofrer, né, quando a gente perde a gente sofre. E a regra que nós temos lá no Palmeiras é celebrar a vitória e celebrar a derrota em 24 horas. Então, eu acredito que a mentalidade de cada jogador ali, ela é totalmente diferente e isso nos leva que cada vez mais a gente possa estar crescendo, né, como profissional, como pessoa. E então isso, eu acredito que isso está sendo o diferencial para a gente, a mentalidade que nós criamos hoje. Minha licença, minha licença que eu pesquei, eu pesquei um incômodozinho com a história do Mundial. Do Primeiro Mundial? Nem do Segundo também, porque o Segundo deixou a impressão de que se a gente voltar, de repente a gente tem condição de tentar. Isso ainda está na cabeça de vocês? Ah, com certeza, eu acredito que, né, nós chegamos na primeira, foi mesmo por conta do, foi tudo tão rápido, né. E a segunda, né, a segunda a gente ficou naquele, quase não chegamos lá, né, então eu acredito que na terceira nós vamos, com certeza, entrar mais forte ainda, com a mentalidade totalmente diferente. É lógico que na segunda nós estávamos muito focados na competição, chegamos na final, mas infelizmente não correu a final como nós queríamos, né. E é lógico que quando se trata de um, de um, uma nova, um novo ir, vamos dizer assim, de lá você fazer mais uma vez bonito, mostrar que realmente você merecia estar ali jogando essa competição, que é uma competição difícil. Mas, como eu sempre falo, pra Deus nada é impossível e a gente sabe que a gente tem que continuar trabalhando, né, com os pés no chão e com a cabeça tranquila e com a mentalidade bem elevada. Com a mentalidade forte. E é de mentalidade que eu quero falar agora, porque eu quero saber se essa mentalidade que foi construída entre os jogadores foi muito por conta desse cara aqui. Vamos mostrar. Só quem jogar, do primeiro ao último segundo, jogar para vencer. Se vamos conseguir, não sei. Qual vai ser o resultado? Também não sei. Vamos ter que esperar até aos 94, 95, para a gente saber. Mas a fé, a vontade, o acreditar, nós temos que ter desde o primeiro e o segundo do jogo. Desde o aquecimento. Quanto mais barulho fizer, nós mais focados vamos estar naquilo que temos que fazer. Quanto mais barulho fizerem, mais vontade eu vou querer de ter bola. Quanto mais barulho fizerem, mais eu quero ir para cima, mais eu tenho que estar focado naquilo que tenho que fazer. No processo. A exigir o máximo que cada um pode dar. Só. Sejam felizes, sejam corajosos, tenham confiança e quanto mais assobiarem, mais calmo e focado eu tenho que estar aqui, que é a minha tarefa. É o objetivo da live. Muito beijo. O Abel Ferreira entra na mente dos jogadores do Palmeiras? Eu acredito que não na mente. Mas ele deixa um legado para a gente antes do jogo muito legal. Ele sempre fala na palavra fé. Que a gente tem que entrar com fé. A gente não sabe o que vai acontecer no jogo. Nós não sabemos. Nós não controlamos o jogo, ele fala. Mas nós controlamos o que temos que fazer dentro de campo. E a gente sabe que está tudo aqui. Então, o que ele sempre pede para a gente, como ele falou ali, é mostrar o que a gente sabe fazer, se divertir. E ele sempre fala uma frase que às vezes eu fico pensando. Daqui a pouco a gente vai sentir saudade. Daqui a pouco a gente vai passar e você vai sentir saudade disso. Então, joga leve, joga solto. Então, o que ele passa para a gente é que a gente tem que desfrutar do jogo. Jogar feliz, mas jogar com responsabilidade. E independente do resultado, a gente vai estar ali trabalhando de novo. Ele vai estar junto com a gente. Isso é o legal. Ele passa confiança para a gente. E eu acredito que o professor Abel, como não só para mim, mas para todos os meus companheiros dentro de campo, ele passa uma confiança extraordinária para cada jogador. E só pede que nós demos o nosso melhor e que vença o melhor. Independente do que acontecer dentro de campo, ele vai estar junto com a gente. Ô Rony, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você pode responder, mas eu não quero te colocar em maus lençóis com o professor Abel, não. É só uma curiosidade que nós temos todos aqui. O Palmeiras tem feito muitos gols em cobranças de escanteio, né? Às jogadas ensaiadas. Em especial quando o escanteio é do lado direito. A bola do Veiga para você ou para um dos zagueiros na quina da pequena área, na primeira trave. Tem feito várias vítimas aí desde o começo da temporada, desde o campeonato estadual. Mas aí vem o jogo com o Atlético Mineiro no Mineirão. E o Palmeiras precisava empatar o jogo no final. E a bola vai do Scarpa para o Dudu na segunda trave. Ele desvia. Gol do Danilo. Essa combinação, ela é feita como? Dentro do campo. O cara que vai cobrar o escanteio faz um sinal, a ordem vem do banco. Por que a bola não foi no Mineirão na primeira trave e foi na segunda? É que nem um masterchef. Masterchef nunca revela seus segredos, né? Mas existe então um segredo. Existe uma conversa, um código que você... Com certeza. A gente tem uma forma de trabalhar muito legal, né? É o professor Castanheira, que é o auxiliador do Abel. Que trata da bola parada ofensiva. A gente tem um treinamento específico para cada jogada, né? E é lógico que eu não vou revelar aqui, eu não vou mostrar um segredo. Mas a gente trabalha muito, né? O Castanheira, a gente trabalha com um cara inteligentíssimo, né? Que também estuda os adversários e dá... É jogo, tipo... Se a gente for jogar com um adversário, a gente tem uma forma de atacar. Se a gente for jogar com outro adversário, é lógico que é totalmente diferente, desmarco diferente. Então, o Castanheira, ele... Isso é conversado durante os treinamentos? Isso é conversado durante os treinamentos. Cada treinamento, vocês conversam sobre o adversário. É, tipo, tudo é um treino, né? Tudo você tem que se preparar para não ter surpresa lá na... É como a bola parada defensiva. Nós temos o nosso treinamento, que é o João, que faz, né? Então, a gente... Tudo tem um trabalho. A gente tem a faca e o queijo na mão. Só botar em prática dentro de campo. O Rony falou em... Você não sabe o que vai acontecer no jogo, né? Você se prepara para uma coisa, às vezes o jogo apresenta a outra. O jogo da quarta-feira com o Atlético foi isso, né? Ninguém entra pensando que vai perder um jogador com 30 minutos. Com certeza. E você tem que se arrumar. E foi interessante, né, Rony? Que no primeiro momento, você vem fazer o lado, mas sobra o Dudu na frente. E depois volta para o segundo tempo. O Dudu entra com um cinturão ali, para uma linha de frente. E você ainda ali do lado, correndo, correndo. Como é que foi essa organização no intervalo, assim? Vocês conversaram muito entre vocês. O Abel já tinha pensado em tudo. Como é que foi esse momento, particularmente? Cara, foi tudo tão rápido, né? Como eu falei para você, a gente não sabe. A gente não controla o jogo. Muitas vezes, o jogo, ele sai do nosso controle. E na hora da expulsão do Danilo ali, eu estava do outro lado ali. Nem tinha visto o lance. E só viu. Já o Ninho Lindo não vai. Mostrando o cartão para o Danilo. E eu falei, eu não vou nem discutir. Eu não vi nenhum lance. Mas qual foi o teu pensamento nessa hora? Meu pensamento. Meu, pelo amor de Deus. E agora? É lógico que a gente, nós ficamos pensando assim, pô, o que vai acontecer agora no jogo? E a nossa torcida lá nos apoiando e já ficaram meio assim. Eu falei, né? E logo, o professor Abel já tinha feito aquela função alguns jogos atrás contra, se eu não me engano, foi contra o Bahia. Bahia ou Fortaleza, alguma coisa assim. O Dudu foi expulso e eu tive que ficar jogando como um ala ali, fazendo a linha de cinco. E nesse jogo, especificamente, eu tive que fazer. E nós fechamos ali o corredor, onde... Acho que foi Fortaleza, né? Quando ele expulso. A equipe do Atlético Mineiro, a força deles era ali, por fora, né? Então ali eu tive que fazer uma linha de cinco, ajudando o Marco Rocha ali, fechando um pouquinho mais por dentro e pegando o ponta, né? Às vezes saindo no lateral. E ali foi tudo tão rápido. O professor, ó, faz isso aqui e todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Ó, a gente se fecha aqui e já olhamos pro relógio e já tava... Já faltando acabar já o jogo. Nós não vamos tomar gol. Ficamos ali, fizemos uma linha de cinco e se organizamos. E ali a bola não passava. E é lógico que quando você se trata de uma equipe competitiva e você quer, né? É um mês de coisas grandes na competição. E você ali tem que, né? Se organizar, começar a comunicar e... E saber sofrer, né? A gente é uma equipe que já, como eu falei, tem a mentalidade muito grande. E nós fechamos ali, esperamos acabar o primeiro tempo. Vamos pro vestiário ali, o professor conversou com a gente e se organizamos, né? Dois pontos que eu queria falar, inclusive, sobre essa partida com o Atlético Mineiro. Na hora dos pênaltis, quando o Abel sai e vai pro vestiário, e ele é muito criticado por outros treinadores, inclusive pelo Cuca. Eu quero saber qual foi o sentimento de vocês, se vocês viram, se vocês sentiram alguma coisa. E eu também não quero te deixar em maus lençóis com o treinador. E também queria falar sobre o que disse o Cuca, quando ele fala, olha, quando eles perdem, o jogador fica mais difícil de jogar do 11 contra 10. Ele fala pouco do 11 contra 9, porque ele disse que depois do 11 contra 9 não teve mais jogo e o jogo se desorganizou e ninguém conseguiu jogar mais nada. Mas ele fala do 11 contra 10. E eu queria que você falasse sobre essa estratégia também e se existe isso, ser mais difícil jogar contra uma equipe, se faz algum sentido, jogar contra uma equipe com um jogador a menos, ser mais difícil. Bom, sobre o professor Abel ter ido pro vestiário, eu nem sabia que ele tinha ido pro vestiário. Eu fiquei sabendo depois que ele comentou que foi pro vestiário. Ele disse por que ele desceu? Não, pior que não. Nós se reunimos ali, depois que acabou o jogo, todo mundo estava cansado ali e ali começamos a tomar água. E o professor reuniu todo mundo ali e sempre tem aquele negócio, né? Você, professor, vai dar tudo certo, independente do que acontecer, nós vamos estar ali junto. E é aquela coisa que eu falei, né? E daí ele passou pra gente e falou, ó, isso foi dele. Vocês estão confiantes, vocês sabem o que tem que fazer, vão lá e bate. Então ali tá todo mundo confiantes, meu, a gente sofreu até aqui, então vai dar tudo certo. Vocês jogaram pra ficar no 0x0 e ir pros pênaltis depois de ficar com um a menos e depois dois a menos? Não, a gente jogou pra vencer. Com dois a menos nós jogamos pra vencer. Ali dentro de campo nós tava todo mundo confiante, nós vamos achar uma bola parada e vamos fazer o gol. Sim. Vê que vai dar. E eu vamo, vamo que vai dar. E acho que a prova disso é que quando o hábito acaba antes da falta, todo mundo corre com o braço e a falta. Porque nós estávamos tão confiantes que nós falamos, ó, uma hora, a bola vai sobrar ali e a gente vai conseguir fazer o gol. E todo mundo, ó, se tiver oportunidade, mata. Então a gente, desde o primeiro minuto, nós queríamos vencer no jogo normal, né? Nós não queríamos ir pra pênalti, ó, logo nenhuma equipe quer ir pra pênalti, né? Matar os torcedores do coração, imagina nós ali dentro de campo querendo vencer. Pensa logo na família, né? Vamos matar meu pai do coração. Ainda mais a minha mãe que tava lá no estádio. Ih, a minha mãe... Então... Você que escolheu bater o último, Rony? É, eu falei... Nossa, mano. Eu não sabia. Tem um cara na hora ali, eu até falei pro, né, o professor Cebola tava organizando. Ah, vai em fila, quem tiver confiante vai bater. O professor organizou ali, o professor Cebola, tal, tal, tal. Você vai bater? Qual que você quer ser? Eu falei, ó, professor, quero ser o último. E eu bato o último. Aí ele falou, ó, tem quatro pra bater por último. Falei, não, eu fiz por último. Então ali ele... Ele organizou ali, aí foi todo mundo lá pro meio, né? A gente começou a orar ali, falou, ó, Deus abençoa a gente. Se for da tua vontade, nós vamos ser classificados hoje daqui. Havia algum sentimento de receio, talvez, ou de dúvida? Não confiança abalada, mas uma certa preocupação pelo fato do Palmeiras não ter tido sucesso em cobranças, em decisões por pênaltis nos últimos tempos, tanto quanto teve sucesso com a bola rolando? Cara, eu acredito que as pessoas que estavam ali, os nossos torcedores, eu acredito que pra eles tinham, mas pra gente que estava ali, a gente nem pensava o que tinha acontecido lá no passado, nos pênaltis passados. E a gente estava ali confiante que ali iria dar certo. E a gente não pensou nisso, nós pensamos só em ir ali e converter o pênalti. Vocês estavam completamente concentrados naquele momento, não pensavam mais nada, só vocês. Exatamente, completamente concentrados ali. Até ele perguntou sobre o último pênalti. Na hora que o cara fez o pênalti, eu nem sabia que eu era. Se eu perdesse, a gente ia ser desclassificado. Na hora eu nem pensei. Não pensei. Eu falei, vou ali, vou chegar, vou bater e vou fazer. Pronto. E o Everton vai pegar e o Murilo vai lá e faz. Eu nem sabia que era o Murilo que ia bater o pênalti. Sim. Então, como eu falei, estava todo mundo confiante, estava todo mundo com pensamento positivo. E sabendo o que iria dar certo, né? Em termos de o professor ter ido lá escutar a música dele. Esse torcedor, estava lá quase passando mal, imagina o professor. Tem o Scarpa também. Ali, o Scarpa também está com o fone de ouvido. Vai lá, escuta, cada um tem... E está tudo certo. Está tudo certo. O Rony, a gente tem uma surpresa para você também e de um gol muito especial. O último gol que você fez na Comebol Libertadores. E a gente vai mostrar na narração do João Guilherme. Olá, pessoal do Esporte Center. Eu continuo aqui no estúdio do ESPN FC. Grande abraço, Rony, mais uma vez. Mas é o seguinte, Rony, você fez um gol de placa. Um gol antológico. E aí você sabe como é que é a narradora, né, Rony? Eu fiquei com uma vontade de narrar aquele gol de bike que você fez. Manda ver. Olha aí. No telão. Lá vem o Palmeiras. Bola no campo de ataque. Breno Lopes. Cruzou. Na área. Olha o Rony de bicicleta. Saiu. Ele conseguiu. Faz barulho. Família Palmeiras. Gol do Verdão. Do Rony Bike. Do Rony Mito. Do Rony Rústico. Do Rony cada vez mais histórico na sociedade esportiva Palmeiras. Mas eu só acredito porque estou narrando que golaço Rony tem que respeitar. E foi aí que o Rony Rústico passou a ser Rony Clássico. Porque quem faz um gol desse, né, Rony? Com certeza. Foi algo extraordinário na minha vida. É algo que vou levar para a minha vida toda. Não sou eu, mas como meu filho também. Que agora, né, foi a minha maior motivação de ter continuado a fazer. E é lógico que, olha aí. Aí, ó. Aí não tem como. No convite de aniversário do Rony tinha essa cena. Receba! Receba, caraca! Que legal que agora ele começa a entender mais. É, né. Chegava em casa e eu tinha que brincar com ele. E ele toda hora fazendo, toda hora fazendo. Então, isso foi a minha maior motivação de ter feito a bicicleta. E com certeza vai ficar marcado para o resto da minha vida. E até ficar emocionado porque... Ele está emocionado mesmo. Está, né? Porque é algo que vai ficar... É que quando a gente fala... É sem explicação. Quando a gente fala de filho é difícil segurar, né, Rony? Com certeza. E é algo que... É bonito. Olha lá. Ai, que amor. Você vai continuar tentando gols de bicicleta? É algo que... Com certeza eu... Como eu falei, vou... Vou ficar... Vai ficar marcado na minha vida. Por tudo que aconteceu, né? As pessoas... Desacreditam da gente. E acham que... Com uma palavra negativa. Com... Com algo negativo que... Que você olha. Que você recebe. E acha que você não vai conseguir. E você vai ali e mostra para as pessoas que... Que Deus, ele... Ele pode fazer o impossível na tua vida. Como ele fez na minha. Né? Me tirou do interior. Me tirou da... Da roça. E... E eu mostrei para as pessoas que... Que realmente... Né? Se... Com uma palavra que você recebe de uma pessoa. Com uma crítica. E você deixar isso entrar no teu coração. Você não consegue fazer as coisas. E ali... Chegando em casa todos os dias e... É bonito de ver, Rony. É bonito de ver esse teu... Teu sentimento. E eu sei que passa um filme na cabeça. Eu sei que... Tudo isso vai... Vai entrando. E você vai... Vai revivendo tudo que você já passou. E eu sei que esse gol... Foi um gol que você buscou muito... Por conta dele. Por conta do seu filho. Então é muito bonito... A gente ver esse teu sentimento também. O chegar em casa... E saber que teu filho... Tem muito orgulho de ti. E que ele acompanha absolutamente... Tudo de perto. E que ele faz o aniversário de cinco anos. E que o tema do aniversário... É o Palmeiras. E isso é muito legal de se ver. Você sabe que eu gostei. Até para deixar o Rony se recompor. Se recompor, exato. Quando você fala que... Quando você tem uma trajetória de vida... E quando você acredita muito nessa trajetória... Né, Rony? Não é a crítica que vai te botar para baixo. Porque você tem consciência do que você é. Do que você fez. Parabéns, viu, cara. Então esse lado humano... Que eu acho que é o torcedor mais gosta de ver. Porque ele sente que... Quem está ali dentro do campo... Está... Tem o mesmo sentimento dele, né. Foi um gol tão espetacular. Tão maravilhoso. Que parecia que ele não poderia ficar ainda melhor, né. E com uma história por trás como essa... Ele fica muito melhor. Agora vou dar uma descontraída, pode? Poxa. Vou te ajudar, hein. Eu não imaginei que vinha aqui chorar não. Você lembra que o Abel... Você lembra que o Abel falou... Que você era nota sete com a bola. Não era isso? Sete com a bola. Nove sem a bola. Pô, se um cara que é sete com a bola... Faz um gol de bicicleta desse jeito... Ele precisa entrar no acordo... Em relação ao que ele pensa sobre você, Rony. Claro que é brincadeira. A gente tem essa sonora. Vamos colocar essa sonora? Uma que ele fala do Klopp, inclusive. Falando de Tio. Se o Klopp tiver nisso... O Klopp vê o Rony jogando. Vamos colocar essa sonora também. Acho legal. Vamos lá. Eu acho que o Klopp ainda não viu o Rony. Porque quando ele vê o Rony... De forma que tem que ver... Ele pode jogar em qualquer uma das posições da frente. Na nove, na sete e na onze. Porque ele fecha no corredor e chega na área. Essa é a minha função. É olhar para o elenco e escolher aqueles que nos garantem mais flexibilidade para poder jogar. E o Rony dá-nos essa flexibilidade. No centro ou centro-avante, na direita ou na esquerda. E eu disse que o torcedor já começou a campanha. Fica, Rony. Nossa, eu... É, falando um pouquinho mais da bicicleta. Agora eu estou bem melhor. E eu acho que ele vem aqui chorar, né? É isso. Ah, mas é bonito. Eu quero ver se o pai sorou ali. Também estava até olhando, querendo ver. Quando é de verdade e a gente está aqui do lado, a gente está vendo... É uma das coisas mais legais que existem. É claro que não é fácil. Mas me fala uma coisa. Quando você viu a reação do Abel ao gol... Você viu? Você lembra o que ele fez? Que ele põe a mão na cabeça e vira de costas. Como ele falou assim... Não é possível. Te deu mais satisfação ainda, não? Com certeza. Me deu... Cara, a motivação a mais, né? Tipo, de ver um treinador ali de comemorar o teu gol. Olha lá. Demais essa imagem. E ele ali não esperava, né? Até na hora da jogada ele falou... Ali ele faz com a mão pro Breno ter calma ali na hora da jogada. E veio um gol de bicicleta. E quando a bola veio, na trajetória, você decidiu é agora? Sim. Foi assim? Na hora deu tempo de olhar pra ver se não vinha o goleiro, ou o zagueiro, ou o adversário. Aí eu falei, ou é agora ou é nunca. Vou arriscar mais uma. E depois que eu vi que pegou na veia, eu falei, agora sim saiu. Aí antes da bicicleta, a torcida já começou a gritar. Aí eu já fui na emoção da torcida já e consegui fazer um belo gol. Que legal. Rony, a gente só tem a agradecer pela tua participação aqui no Esportes Inter. Foi muito legal mais uma vez. Venha sempre. Com certeza. Quem sabe você não vem no final do ano também com mais boas notícias pro torcedor palmeirense. Mas aí traz o Roninho, né? Traz o Roninho. Traz. Traz o Roninho, né? Talvez eu trago ele. Traz o Roninho. Como é o nome da sua filha? Esther. Esther. Esther tem dois anos. Então é muito cedo pra... E ele disse que a Esther de dois anos parece ter os cinco anos do Roninho. Então traga a Esther junto. Vamos aprontar aqui nesse estúdio. Esse estúdio todo é bem. Tem nada a ver. A gente depois dá um jeito. Obrigado. Valeu. Um beijo pra você e boa sorte no restante da sua temporada. Obrigado. Que agradeço pelo convite. Como eu falei, é uma satisfação estar aqui com vocês. Participando do programa de vocês. Até fizeram chorar aqui, que é difícil chorar. Mas muito obrigado pelo convite. Espero ter falado um pouquinho aí da história do nosso clube. Mandar também... Aproveitar esse momento pra mandar um abraço pra minha rapaziada lá do Pará, né? Família Quadro. Mandar um abraço pro meu avô, que ele tá lá me acertindo. Meu avô Miguel. Boa. Boa. 81 anos. Mandar um abraço pros meus irmãos. Pra... Pra minha... Pra galera lá da... Da família da minha esposa lá de Grapeçu. Mandar pra Belém também. Mandar um abraço pro meu assessor Michel, que deve estar lá me acertindo. Nossa. Mandar um abraço pra minha mãe e minha esposa, que estão me acertindo lá em casa. Tá bom, então. Tá certo. Obrigado, Rony. Todo mundo com um beijo, então. Valeu, Rony. Um beijo pra você também e a gente vai seguir o nosso esporte sem ter ter muito mais coisa por aqui.